O testador que foi preso, acusado de injúria racial contra o árbitro do jogo entre PSTC e Arapongas, vai ser ouvido hoje em audiência de custódia. A Luciane Mezac tem as informações. Isso mesmo, o Cigi, ele segue detido desde o último sábado, então, e aí hoje deve passar por audiência de custódia. Relembrando um pouquinho, esse caso aconteceu no sábado, durante uma partida, inclusive, oficial da Federação Paranaense de Futebol, das categorias de base, o PSTC recebeu a equipe do Arapongas. No meio da partida, então, os assistentes de campo informaram o árbitro, Luiz Guilherme Ribeiro, que da torcida adversária vinham xingamentos, inclusive aí de macaco ladrão, preto safado. O juiz, então, ele ameaçou, ele paralisou a partida, ameaçou suspender o jogo e chamaram a polícia militar. Foi quando um dos torcedores se levantou, subiu no alambrado e xingou diretamente, então, o árbitro. A polícia militar realmente foi chamada e, no momento de tentar conduzir esse torcedor, então, para a delegacia, houve uma confusão. Por quê? Eram cerca de 70 torcedores do Arapongas ao todo. Um grupo se voltou contra essa equipe policial para tentar evitar que o torcedor fosse levado, então, para a delegacia. Foi preciso chamar reforço. Para a gente ter uma ideia, formou-se uma fila de viaturas em frente ao clube. Oito viaturas foram deslocadas para dar apoio, então, a essa situação. Esse torcedor, bastante alterado, se recusou a entrar na viatura. Ele teve que ser conduzido no camburão, para a gente ter uma ideia. O camburão é aquela parte traseira da viatura, que a gente chama até de porta-malas. Pois é, ele teve que ser conduzido lá porque não queria ir para a delegacia. Nós acompanhamos, inclusive, no sábado, com exclusividade, imagens da chegada dessa viatura lá na central de flagrantes. Também o árbitro da partida, o Luiz Guilherme Ribeiro. No entanto, ele falou que não tinha autorização da federação nem para aparecer e nem para dar qualquer informação. Agora, então, pela manhã, o Caio Oliveira, que é gerente de futebol do PSTC, se pronunciou sobre este caso. Vamos ouvir. Na verdade, não foi nenhuma briga, foi somente esse caso isolado da ofensa racial. Então, não teve briga, não teve briga entre torcedores de ambas as equipes, nada. Foi um torcedor da equipe visitante, que segundo foi nos passados, que ofendeu o nosso atleta e também o árbitro da partida. Pois é, mas foi uma confusão que chamou bastante a atenção de quem passava em frente ao local. Porque, realmente, Cid, a imagem era de uma fila de viaturas da polícia militar. E foi uma confusão generalizada, porque havia um grande grupo de torcedores do Arapongas. E, realmente, eles se voltaram contra a equipe policial, que teve que usar até spray de pimenta para conter, então, esse grupo. A informação que a gente tem é que esse homem, então, esse torcedor do Arapongas, segue detido por injúria racial. Passa hoje por audiência de custódia, que é, então, que vai ser decidido o que acontece com ele. Se ele segue detido ou se vai responder em liberdade. É com você.